É isso aí galera, graças a Deus, que bela chuva hein, primeiramente como que foi a chuva no seu município, choveu bem também, aqui graças a Deus a chuva foi espetacular né, os milhos da Produs que agradecem né galera, olha só, tamanho que já tá, milho safrinha galera, milho safrinha hein, pessoal que tem tanto problema com lagarta, com cigarrinha, as variedades da Produs e as três variedades que eu plantei aqui estão se saindo excelente, olha, primeira linha, outra coisa vem dando muito vento aqui na região e essa tecnologia aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é o garfo, que é o enraizamento profundo das plantas, isso faz toda a diferença olha, isso aqui ó galera, essas raízes aqui ó, botando mais raízes novas ó, essa tecnologia aqui é muito importante pra te poder segurar, pra não tá deitando as plantas, e uma coisa que eu achei interessante galera, que já tem pé de milho saindo espiga, olha só, e saindo bastante espiga, galera, o pendão nem saiu ainda direito ó, recém aqui ó, querendo sair o pendão ó, e olha só, uma espiga, duas, três, três espigas, a princípio é três por enquanto, olha só galera, saindo então, acredito que o primeiro pé já saindo espiga, graças a Deus, três espigas, mas provavelmente depois dessa chuva, o pendão vai soltar, a gente já enxerga alguma incidência de pendão, algum outro né, bem ralo, mas ainda tem já, tem algum, isso é sinal que o ciclo da planta tá sendo bem desenvolvido né, e não tem terra galera, olha, isso aqui é uma terra de saibro, uma terra grossa com partes de saibro, e é tudo um padrão de planta, independente da variedade, a gente não vê diferença, tanto o sniper, quanto o sargento, quanto o capitão, três variedades, e a gente olhando, não tem diferença, talvez alguma e outra vai ser um pouquinho diferente, na altura dos pés, né, mas no restante assim, em padronização de planta, tu não vê a diferença, eu vou dar uma apertadinha no passo aqui, eu quero mostrar pra vocês, eu fiz um teste, eu fiz um teste aqui galera, nos milho da Produce, eu fiz um teste, onde eu coloquei uns carreiros só com ureia líquida, da Fortifol, vou mostrar pra vocês verem, se tem diferença ou não, vamos lá, vamos caminhar Neto, vamos caminhar pra mostrar pro pessoal aí, aqui, é isso aí, tá vendo essa falha aqui, essa falha aqui, aqui tem ureia, olha, ureia granulada e ureia líquida, aqui pra cima já não tem, é só ureia líquida, e já tem outro pé aqui saindo espiga, uma, duas espigas, esse uma, por enquanto, e nem pendão soltou direito ainda, aqui galera, é ureia líquida, tá, não tem ureia granulada, e olha só, do outro lado aqui, um saibrinho, mais um saibrinho galera, não sei se dá pra ver no vídeo, mas é um saibrinho, venenoso, é aquele saibrinho, que nada dá, mas o milho da Produce dá, aí galera, coisa linda, que perfeição isso aqui galera, Deus nosso Senhor, muito obrigado pela chuva, olha, perfeito, mais um pé saindo pendão, e já com espiga, saindo a ponteirinha da espiga, só agradecer, porque o produtor, ele planta e quer colher, e ele quer colher, uma planta de qualidade, ele quer colher, e ficar feliz, satisfeito, com a sua produção, vamos aproveitar e vamos conferir os milhetos, como é que está, aqui na cabeceira da lavoura, é o milho sniper, milho sniper, aí para quem quiser saber, está aqui, tá, o capitão é o do meio, e o sargento é o mais de baixo, é o primeiro lá, aqui mais pés, já saindo a espiguinha, né, graças a Deus, milho safrinha, né galera, sai a espiga rápido, ele não demora muito para sair a espiga, só que com mais um mês, está pronto, com milho, com grão formado, e aí, é só esperar, terminar de secar e grudar, aqui galera, aqui eu plantei milheto, olha só, coisa linda, coisa linda, rapaz, Deus nosso Senhor, muito obrigado, muito obrigado mesmo, olha só, agradecer a Deus, porque nós agricultores, a gente planta, na esperança de colher, na esperança de ver o sucesso da lavoura, e quando a gente vê, isso aqui, olha, vindo tão bem, só agradecer a Deus, só, é só alegria mesmo, tá dando, dando tudo certo, muito obrigado, muito obrigado mesmo, é isso aí, finalizamos o vídeo aqui no milheto, molhamos o milho da Produce, vindo muito bem, graças a Deus, é isso aí, só agradecer a Deus, pela chuva, como que foi aí na tua região, falar pra gente, valeu, um forte abraço, neto velho já tá cansado, dei uma caminhada meio ligeira aqui, pra poder mostrar o milheto pra vocês, ao fundo, o nosso milho, pequeno agricultor, produtor familiar, tem seu orçamento super limitado, por exemplo, nessa lavoura eu gastei um saco e meio de ureia por hectare, o restante, tudo ureia líquida, e teve esse talhão de cima aqui, que vocês estão vendo agora, que eu só coloquei ureia líquida, duas aplicações, e graças a Deus, tá vindo super bem, é só agradecer a Deus, milho safrinha, como podem ver, tem brote de fumo ainda, milho de resteva, de fumo, né, e aqui, o nosso milheto, um forte abraço.